A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL REDUCE Muita que ele é presidente. Mas olha, é estabelecimento, não? Está truque-pão. Com terraça, com... Pouco dia, está com a truque-pão, está com o truque-pão. É quando não quer o truque-pão, não está com o truque-pão. Mas não tem truque-pão. Mas não tem truque-pão. Quando tem truque-pão? Quando tem no restaurante. Então, na ducha, tem fã, ele vai para o bolo. Para mim, tem problema. É para o meu ministro a intervenir. É bom trabalho de meio. O senhor é eleito. Até agora você verá que o truque-pão de meio, o time de meio, está mal contente. Deve ser não poder atender coisas de uma outra maneira. Se vou começar a dry-pão, não permito. Você pode querer um presidente, com manhã de uma hora e meia, ver se esse trabalho... O senhor é eleito. para que você tenha uma decisão. Correto. Então, tem uma ideia para isso. Se a gente tem que fazer uma lei, então a gente tem que fazer uma lei. Se a gente tem que fazer uma excepção, você tem que fazer uma excepção. mas o que acontece? Quando o próximo dia, o meio chega na porta de quem? Quem vai me fazer uma excepção, não tem que fazer uma excepção. O meio constatado de um candidato de comerciantes, não tem que fazer uma lei. O meio constatado de outros países, que tem que fazer uma porquera. O meio é um vínculo de nós, cara. O meio está fazendo um governo para defender o povo, e o povo está comendo coisas na direita. Agora eu compro, eu compro com as minas na direita. Eu compro um produto que está legal, que está comendo o critério. Eu compro um governo. Mas a gente tem que fazer uma opção da minha análise, o meio, controle de meio, a vida e a atividade de em. Mas é uma pessoa. O senhor Roni está aqui, a antena de função. Mas é o meio, um terá, um terá. É o controle. O que é o que a pessoa tem, tem que ter controle de índole. Um controle com autoridades. Essa é a atividade de AIM. Por nada, Roni, Barita, Gusti e Barita. É positivo. Nós estamos aqui. Nosso pai e outro ministro. Nós estamos aqui. 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 Feliz Páscoa. Dois de Páscoa. Agora, vai pouco a pouco. Essa é a roupa que a menina tem aí. Roupa e costinho. Essa é a roupa. E nós estamos aqui. Dia 27. Já é razão. Já são 27. Agora, com a clápsis, está como essa zona? Nós estamos aqui. Gustavo, se eu me lhe digo. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A clápsis. Sim, a clápsis. A clápsis. Diga-me. A clápsis. Nós estamos aqui na Holanda. Facebook, Youtube. Todo o sistema. Nós estamos aqui. Feliz Páscoa. Um longo weekend. Um weekend largo. Nós estamos aqui. com quem está com a Ciena, e nos vamos lá. Nós estamos aqui. E não esquecer, busque um bom dia. Para o dia 26. Para cooperar com as coisas. Para gostar. Para o ambiente. Rave. Não esquecer, o dia 27, para o dia 28, 30. Com a roupa, anima e alegria. Tudo é bom. Feliz Páscoa! Jolande, propréhivo, te dia vinicente.